Pega essa dica aqui de retorno numa rodovia, bota uma segunda, o carro já tá em movimento bem de segunda Isso, a seta já tá posicionada, tu vai passar por baixo da Avenida Brasil que ela tá aqui em cima Passar por baixo e pegar pra lá, acho que se não me engano aqui é Campo Grande inclusive Ó, quem tá ali quer jogar em cima, quem tá aqui que também quer sair pelo canto E vamo que vamo, vamo se apertando Só controle de embreagens Vamo, aquele cara vai lá pro canto Isso, a entrada do céu tá aqui, ó Ótimo, mantém aqui, vambora Desenvolve Desenvolve mais Isso, marcha Mantenha o canto, ó, o retorno que a gente vai pegar ali Só que a gente vai ter que ir lá embaixo e fazer a volta Vamo Ó É assim mesmo Retorno, esse carro é carro de aprendizagem, acontece essas coisas Bota uma segunda Isso, dá pra sair tudo no canto Vira tudo, vira tudo, isso, tudo Sai no cantinho aqui Aqui tem uma, desvira agora, tem uma faixa de aceleração Isso, inverte seta Pra direita Olha E vamos lá Você move tudo Marcha Vai que dá Exatamente isso Vamo Acelera Acelera, Beto Vem mais pra cá Mantém a direita Que ali tem duas Entendeu? Ó Bem virando No canto Isso E acelerando Acelera Isso assim Acontece, cara É assim mesmo Seta pra esquerda Vamos pegar Vamos pegar o Brasil Fizemos o retorno Gostou da dica? Convido você a seguir a gente nas outras redes sociais Como no Youtube No Instagram E também no Facebook Gostaria de lembrar vocês do nosso curso Mulher no Volante 2024 E também controle a sua mente para dirigir sem medo O segredo Com dicas importantíssimas Dois cursos pelo preço de um Link na bio Se você estiver vendo esse vídeo No Instagram No Facebook E no Youtube É só você procurar por algum lugar Inclusive nos comentários Que você vai encontrar Seja bem-vindo ao meu canal Doutor Volante Autoescola Online Eu não vou sossegar Enquanto você não aprovar Ou então Enquanto você não perder o medo de dirigir Tamo junto Enquanto você no próximo vídeo E no próximo vídeo